Alô Parazão Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Sempre encontro um vazio Feito um peixe sem guio Me falta um pedaço Este então sua boca E o meu corpo sem roupa Dentro do meu abraço Este amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Mais de mim o menino E o do pique também chora E a do mestre querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Vou levando a vida Tenha a vida me levando Tudo é viver Embalando amores Nas canções mais comovida O meu carro eu posso ver Gente pelos bares Telefones, celulares Duvem de fumaça Essa música chega a arrepiar, rapaz Crianças brincam numa praça Isso mexe Com as minhas emoções Olha aqui, velho Avião, metrô, velocidade Essa cidade que não dorme Avança pro sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras Chegam via internet Sou mais um viajante Um sonhador Diante de um maravilhoso Um novo mundo Da tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando o meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Você me fala com tanta certeza E não tem medo de nada Essa é boa demais Que o mundo em minha volta É só de dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça E um jeito diferente Esqueceu que seu passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra que ser Meu coração Acontece Que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Vem comigo, vai Então pode ir Mas vai dar certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai dar certeza Que fica um amor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito Provermelzinho De banho bar Volume 1 Provermelzinho 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 Provermelzinho